Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens. Mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São 200 reais para sacar todo mês de aula, mais mil reais a cada ano concluído e mais 200 reais quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até 9.200 reais. Pé de Meia, um incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Ministério da Educação